E hoje, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. Por isso, o Jornal Cultura, primeira edição, vai contar agora a história de uma avó e dos netos que têm uma relação pra lá de especial. Quem não gosta de ir na casa dos avós? Ou tem uma lembrança boa de uma comida favorita, daquele famoso cafuné? A dona Sui tem quatro netos e gosta de comemorar esse dia especial. O sentimento de avó é algo que estimula, dá vontade de viver cada vez mais. Eles são, assim, uma injeção de ânimo na minha vida, sabe? Porque quero participar da vida deles, quero ver eles crescerem, quero ver eles casarem, quero ser bisavó, entendeu? Então, é um ânimo. Eu sinto vontade de me cuidar cada vez mais pra eles também. E os netos aprovam a vovó. O Guilherme, inclusive, quer passar isso de geração em geração. Graças a Deus, eu moro perto da minha avó, consigo ter uma convivência muito legal com ela. Ela me ajuda em quase tudo possível. E eu acho muito legal, né? Acho muito importante, por causa que várias pessoas também não têm oportunidade de conviver com uma avó. O que você gosta mais de fazer com sua avó? Xamegar. O que seria xamegar? Carinho? Xamegar. Ficar abraçado com ela é bom? Sim. A Laís é a mãe dessa criançada. Hoje, adulta, guarda memórias afetivas da boa vivência com os avós. Muitas, muitas, muitas memórias. A minha avó materna morava aqui do lado de casa, então, era muito parecido a relação que eles têm com a minha mãe. Era muito parecida com a relação que eu tinha com ela. Ela se foi muito cedo, né? Eu tinha só 12 anos quando ela faleceu. Mas a minha avó paterna, que eu também convivi bastante, eu ia todo fim de semana pra casa do meu pai. E faleceu só no passado, então, eu consegui conviver e curti muito essa relação com ela também. Então, as memórias ficam guardadas dentro de um potinho lá, muito especial, num lugar, num coração. Você pode sair de casa, se mudar e ir pra outra cidade. Mas não tem jeito. O melhor local é a casa dos avós. Esse carinho e essa proteção são importantes e fundamentais, tanto para os avós como para os netos. É uma oportunidade de você criar com mais leveza. Porque você já criou seus filhos e agora você está dando a oportunidade de seus filhos criarem os filhos. E aí você entra como rede de apoio. E aí a importância de você ter esse relacionamento com mais leveza, com mais carinho. E realmente trazendo mais essa afetividade pra essa relação. Então, nessa data especial, o certo é aproveitar e valorizar esse amor verdadeiro. É muito difícil dizer não pra um neto, viu? Eu tento sempre satisfazer a vontade deles dentro do possível. Eu te amo, vovó! Que legal, né? Não há uma casa melhor do que a casa dos nossos avós.